Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF, nosso segundo conteúdo neste domingão, não foi almoço, e sim Café da Tarde, porque passou das 14 horas, entramos no Café da Tarde com TF, vamos bater um papo sobre o nosso Botafogo de futebol e regatas, vocês podem mandar as perguntas, porque hoje à noite nós teremos mais um episódio de TF Responde, a aba Comunidades, tá bem? aberta ali, você pode mandar as questões, vocês selecionaram mais 5, 6 perguntas de vocês para poder falar aqui no nosso canal. Amigos, nesse nosso vídeo quero comentar sobre maturidade, jogadores experientes do Botafogo, alguns não estão vivendo um bom momento, mas eu acho que tem muito a ver da maneira que o time estava jogando também, um time exposto, quando o time está mal, as individualidades caem e jogadores que não são extra séries, eles viram jogadores normais, jogadores que são normais viram pernas de pau e jogadores ruins viram piores ainda. E essa parte final do campeonato brasileiro, os jogadores mais experientes do Botafogo, eles podem sim fazerem a diferença para o nosso título de tricampeão. Se você quer antecipar o seu fundo de garantia, você pode procurar a equipe da Agile, lá o atendimento é muito rápido, muito simples, muito fácil, você vai ter ali todas as suas respostas sendo sanadas, se você chamar a equipe da Agile, que faz a antecipação do seu fundo de garantia, um link que eu vou deixar tanto no primeiro comentário e na descrição, e através disso, vocês terão ali a possibilidade de resgatarem ou não o fundo de garantia em até 24 horas. Mas antes, façam todas as perguntas, porque só assim terão a certeza se vale ou não a pena antecipar o fundo de garantia. Link no primeiro comentário e também na descrição. A partir da próxima quinta-feira, nós falamos sobre isso dentro do nosso giro de notícias de hoje, o Botafogo terá duas partidas que serão as definitivas para o Botafogo. Nós perdemos toda a vantagem que nós tínhamos, perdemos jogos inacreditáveis nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, e agora não temos mais nenhuma gordura. O Botafogo realmente secou, está sem gordura. Agora a gente precisa de um novo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para o Botafogo ser campeão recomeça na quinta-feira. E nessas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, o Botafogo precisa recuperar o grande ponto que, na minha opinião, acabou, né? A confiança de determinados jogadores. E nesses últimos treinamentos que o técnico Thiago Nunes tem feito, eu acho que esse tem que ser o grande mote para ele fazer o Botafogo se recuperar. O Campeonato Brasileiro recomeçará. A gente tem cinco partidas e a maioria das equipes quatro, né? A maioria das equipes a partir do próximo sábado e o Botafogo a partir da próxima quinta cinco jogos. Em um espaço de duas semanas. O Campeonato Brasileiro nunca esteve tão próximo para o Botafogo. A TF teve sim, a gente tinha 14 pontos de diferença. Sim, mas ainda faltavam muitas rodadas. E agora faltam poucas rodadas e o Botafogo tem que ter algo que não conseguiu ainda no segundo turno. Uma grande sequência de vitórias. A melhor sequência que nós tivemos foi a partir do jogo contra o Fluminense. Nós vencemos o Fluminense e a América Mineiro. E isso não será suficiente para o Botafogo ser campeão brasileiro. Sem depender de ninguém, é claro. Se a gente tiver ali tropeços de Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Grêmio, Atlético Mineiro, o Botafogo, de repente, com duas, três vitórias, poderá ser campeão. Mas provavelmente não será isso que nós teremos na competição, né? O Palmeiras, muito provavelmente, deve partir para três, quatro vitórias nessa reta final. Flamengo, Idem, eu acho que Grêmio e Bragantino vão perder força. Creio que os adversários reais do Botafogo pelo título sejam Palmeiras e Flamengo. Até mesmo pelas tabelas e pelos times que cada um tem. Então, o Botafogo tem que ter, nesse momento, a força dos seus jogadores mais experientes. Você tem que ter uma crescente, depois de uma queda vertiginosa, cuesta, marçal. Você precisa ter Marlon Freitas voltando a jogar o futebol. Encantou o Botafoguense durante boa parte do campeonato. Depois, caiu muito de rendimento. Você tem que ter um Tiquinho Soares jogando muito mais bola e tem potencial para isso. Você tem que ter o Eduardo sendo muito mais decisivo. O Diego Costa está fazendo isso. O Diego Costa, que é um jogador que foi contestado durante algumas partidas por alguns Botafoguenses. Eu vi aqui nos comentários do canal. Na minha opinião, virou um dos jogadores mais importantes do Botafogo. Foi importantíssimo contra o Grêmio e contra o Red Bull. Jogando com muita força, muita vontade, mostrando que está querendo demais. E é isso que o Botafogo precisa nesse momento. Jogadores quererem demais. E os experientes podem, sim, fazer a diferença. Não adianta você ter os jogadores mais cascudos se escondendo nessa parte final do campeonato brasileiro. E como o Botafogo, se você pega a média de idade, A gente possui muitos jogadores acima dos 25, 26 anos. Então você tem um time ali muito rodado. E eu acho que o grande ponto do Botafogo que acabou fazendo com que o time e alguns jogadores caíssem de rendimento Foi a parte tática. E eu li de um torcedor lá no resenha com o TF, Numa pergunta, um corte colocado do Vitor Sérgio Rodrigues, Que realmente tem sentido. A parte física do Botafogo caiu porque o time estava correndo errado. Quando você corre errado, seu jogador se cansa muito mais. E foi isso que aconteceu com o Botafogo. Os atletas corriam errado e isso fazia com que a parte tática ia para o buraco E a parte física também ia para o buraco. E o Thiago, eu acho que é um técnico que tem essa consciência. Um técnico estudioso é um cara que fez ali um trabalho fantástico no Atlético Paranaense, Levando o Furacão a dois títulos nacionais. E um título nacional, perdão, um título internacional. E agora no Campeonato Brasileiro ele tem que fazer a mesma coisa com o Botafogo. E tem que observar nas suas análises, com a sua preparação técnica, com a preparação física, com o pessoal da análise e desempenho. Para eles verificarem, poxa, por que o Botafogo estava sofrendo tanto aqui? Por que o Botafogo estava se cansando tanto na segunda etapa? Há pouco mais de um mês e pouco a gente estava virando aquele jogo contra o Internacional, Amassando o Inter no segundo tempo no estádio Newton Santos. E a minha teoria em relação a isso, desse cansaço que os jogadores do Botafogo tiveram, É por causa da questão de realmente você ter time que mudou de preparadores físicos. Mas a parte que esse torcedor colocou lá me chamou bastante a atenção e vale também a gente comentar aqui. Os jogadores estavam correndo errado. Correndo de qualquer jeito para tentarem segurar um posicionamento, Dando piques acima do que eram para serem dados. Isso acaba matando a preparação física também dos jogadores. Mas nessa reta final, nesses próximos 5 jogos, os experientes do Botafogo precisam mostrar essa experiência. O primeiro Botafogo é cascudo. O jogadores sentiram ali o momento, caíram tecnicamente e tal. Mas a gente, a partir de agora, precisa dar uma resposta. O Botafogo precisa dar uma resposta nos próximos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. E o que eu tenho falado aqui com vocês é super factível o título. Eu acho que tem totais condições de vencermos os próximos 5 adversários. O Palmeiras, se for campeão, vencendo 4 jogos, né? Se fizer essa arrancada de mais 4 vitórias, será vencido 10 de 11 jogos. É algo absurdo que a equipe Alviverde pode fazer. E o Botafogo, que teve a melhor campanha da história, pontos corridos, não pode fazer uma arrancada final, 5 vitórias consecutivas? Já fizemos isso no Campeonato Brasileiro. Temos quase 20 jogos em uma derrota na temporada. A gente tem que voltar a jogar aquele futebol. Eu acho que as conversas, treino tático, os ajustes, o Botafogo tem tudo para arrumar a casinha. Tem tudo para ajustar o que estava acontecendo de errado para a gente conseguir essas vitórias. Serão de suma importância para conquistarmos o nosso tricampeonato. Estamos todos ansiosos. Quinta-feira vai chegar já. A partir de amanhã a gente vai ter muito mais assunto em relação ao jogo do Botafogo. Análise de como será o time. Eu acho que não teremos tantas trocas. Eu acredito que mantenhamos o mesmo time titular. A situação agora é do Tiquinho para ver se ele vai se recuperar em relação ao tornozelo ou não. Tem o julgamento do Diego Costa, que eu acho que ele não vai ser punido. Mas os outros jogadores, o Thiago Nunes, eu acredito que ele não vai mudar o time de uma maneira absurda. Porque ele acaba perdendo o elenco. Chega já. Vai mudar tudo. Vai tirar todo mundo. Não. Ele vai com um time que todo mundo conhece. Tomara que recupere os jogadores. Eu falei aqui no canal a semana. Repito. Talvez o grande mérito que o Lúcio Flávio teve. Foi recuperar o Júnior Santos, que virou um jogador decisivo. Fez muitos gols importantes nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E agora a gente precisa que o Thiago Nunes recupere outros atletas também. Recupere o Marçal. Recupere o Cuesta. Recupere o Marlon Freitas. Recupere o Eduardo. Recupere o Tiquinho. Para que a gente consiga. Com um bom time que nós temos. Superior a todos os adversários que nós teremos na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas tem uma similaridade com o Internacional. Mas o Inter vive um péssimo momento. Se a gente pega o nosso time comparando com os cinco adversários que nós teremos. O Botafogo pode vencer qualquer um. Não dá para a gente ficar com medo de nenhum adversário. Temos que jogar a nossa bola. E é isso que eu acredito que vai acontecer. Mas os experientes precisam sim chamar a responsabilidade. Tanto internamente ali no vestiário. Também dentro das quatro linhas. Conversando com o Thiago Nunes. Falando. Olha. Isso aqui não estava dando certo. Tem que melhorar nisso aqui. Nisso aqui. Nisso aqui. Ter essa personalidade dentro do campo de jogo. Tamo junto. Fogo neles. Lá pelas oito e meia volto. Ou mais um. TF Responde. Aba comunidade. Aberta. Ali com a caixinha. TF Responde. Ali eu fui. Tamo junto.